A CIDADE NO BRASIL . a CIDADE NO BRASIL . . Que sonharia que não é outra coisa. Essa é a mão, tá? Bela, pra davê, acolhendo aqui. Vada, 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 vada. Isso é verena de ruidão. Eu sou tedesco aqui, gente. Mãe, que derruimente, gente. Mas isso tem a piano, pra davê, não sei. Curemos a bala com o ramido. A gente esquece, ó. Que é pra custos foram, né? Que é de cala aí. Manguma-raspuna, fosse uma mega bichista. Inglês, inglês. Não me exerda, ó. É francês? Francês? Não me exerda. Ou que não narra a gente, querido? Magari eu seriam próprio endometo. E eu do mesmo? E eu do menos. Sabe que eu vi que ele tem batida, pastor Emey's. Tu, maridada, sei, não, manguio, tu sabe que é o Zé Vicky, não dá uma repopida dela, não me gabiço, não me gabiço, não dá uma gargamelha, chacau, coquita, não me gabiço, eu te amo, eu te amo, não me gabiço, te amo, tu sabe que é o Zé Vicky, não me gabiço, não mô, não me gabiço, eu te amo, eu te amo, não me gabiço, no Foto, se você te engano, A gente não tá vendo aqui assim. Tá com uma limpa, não me vira cá. Cozi passagens, haha. Eu tinha que ficar triste, mano. Eu não te toquei, não te toquei, não. Não, não é que eu tava com a cara? Que tocai? Não, eu não lembro se não era o trate. Morre a mão, morre a mão, que aquilo que pensou. Ninho Vem que isso não me vale Lodine, cara Camelo Auline Que foi Usai que isso Descateado, vem que isso Você tava mudo Fazer uma mazala tombulada Vem que isso